Galera, tô aqui no início do vídeo, vou pedir pra vocês deixarem o seu like, é muito importante, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, se vocês gostam de MCs da escola, comenta aí, hashtag MCs da escola, se você gosta de funk, comenta hashtag funk, se você quer um salve, comenta hashtag salve, e se você deixou o seu like nesse vídeo, comenta hashtag like, e vamos bater aqui a meta de 500 likes nesse vídeo, mano, todo mundo deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal, se você não for inscrito, ativando o sininho pra você não perder nenhum vídeo, vamos chegar a 200 mil inscritos o mais rápido possível, então compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, segue na minha lista, se você está tudo aí na descrição, E é isso galera, valeu, valeu, ai ai, se acredita, hoje eu fiz uns 10 shows, hoje não, nesse final de semana, ai ai, caraca, eu tô todo quebrado, tô todo, tô todo quebrado mesmo, nossa, tá um frio aqui, por isso que eu vi um esse agasalhozinho aqui, chefe do bagulho, ai ai, tá, e, cadê os alunos daqui, fica sempre aqui na frente, peraí, tem ninguém aqui hoje não, é? Hoje não é domingo, pelo que eu saiba, ou é domingo, eu não tô sabendo, e, e, ferrou, hein, e agora, será que, ué, tá muito estranho essa escola, tá faltando coisa aqui, tiraram os bancos, peraí, a biblioteca tá normal, né, pelo menos, é, tô normal, sei lá, nunca entrei nessa biblioteca, eu não gosto de ler tanto não, mas eu sei que é importante ler, todo mundo tem que ficar lendo os livros de vez em quando, Ai, meu Deus do céu, também não foi, dor de mofo da desgraça aqui dentro, hein, meu Deus do céu, sei quanto você vai ficar aqui não, hein, nossa, sei, eu tenho que falar com o diretor depois, conversar com os professores, pra arrumar isso aqui, pelo menos, hein, tá, pode, tá, e por que não tem ninguém na escola, ó, ai, que desgraça isso aí, isso aqui parece que esse bagulho de, sei lá, ué, ué, what the fuck? Ué, esse bagulho tá sumindo, ué, que louco, sabia disso não, olha isso, eu chego perto, é meio que um sistema de segurança, mas cadê as carteiras, cadê os alunos, cadê tudo, é meio que um sistema de segurança, eu chego perto, o bagulho desativa, Será que isso aqui é uma câmera invisível, não sei, até isso aqui tá sumindo, olha isso, essa escola tá me dando medo, sério, não, não tem nenhum aluno, caraca, não, sério, deixa eu ver aqui em cima, pode ser que tenha, todos aqui, Ah, não, isso aqui veio, já tinha, então é por isso que tá mostrando lá embaixo, ê, arquitetura boa, hein, arquitetura tá ótima, não tem ninguém na escola, será que hoje é feriado e ninguém me falou, sei lá, olha aí, mas tem mais negocinho aqui, Que desgraça é isso daqui, mano, eu juro que eu tô ficando com muito medo, eu tô ficando com medo do que tá acontecendo aqui, porque tipo, mano, olha isso, meu Deus do céu, tá, eu vou lá pra baixo, sei lá, vai que, sei lá, tá sendo demais, né, ou, ou, não sei, só sei que eu tô tenso aqui, Tá, deixa eu fechar as portas dessa sala, né, porque vai que, depois alguém vai reclamar comigo, ai, deixa eu ir tudo aberto, olha isso aí, ó, eu tava, vou ficar aqui um pouquinho no, no campo, será que tem alguém no campo aqui, ou, é, não tem ninguém aqui, praticamente, meu Deus do céu, e agora, o que é que eu vou fazer aqui, você acredita que, que tá tudo complicado na minha vida? Alguém me ajuda, é, é, eu tô, eu tô, ah, tô cego, tô cego, ô, 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 ô Eu sou muito seu fã. Farra-foga, farra-foga, por favor. Eu sou um fã, hein? É porque eu tô vendo onde você tá aqui. Eu pensava que a foca era assim, ó. Só escuta, então, ó. Era assim, ó. É, eu tô com a nariz do piro. Nariz do piro. Tem que ter a ver o nariz do piro com você, ouvir? Será? Pera aí. E por que você tá, sei lá, por que você tá falando que você tá cego? O que você fez? Eu tava fazendo o desafio da Nutella, acabei tacando Nutella no olho, não tô vendo nada. Você não tava entrando em outra banheiro de Nutella e empurrando a cabeça dentro da Nutella? Meu Deus, você é muito jamão, também, meu Deus do céu. Você não é normal, cara, você percebeu, né? É, tô vendo aqui. Agora eu me guia aqui. Tá, peraí, 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 fica aí, mas que estrutura é essa aqui? Você que construiu alguma coisa aqui do lado, foi? Se eu construí, eu não sei, eu tô cego. Não, mas antes de você ficar cego, você, sei lá, você colocou alguma máquina que parece uma cuba isso aqui? Você acredita? Não, 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 não. Você sabe quem eu sou, pelo menos? Não, é o carinho. Eu sempre sei que é vinho, é, você tá sabe aonde? Você tá do lado da escola de funquírios. Sério? Uhum. Como eu vim parar aqui? Eu sei. Tô doidão, tô doidão. Tá, tá, vou fazer, eu vou te ajudar, então, entra lá pra escola, sei lá pra mim te ajudar, Ah, ou depois, sei lá, você ligar pro Felipe Neto, não sei, eu chamo o Felipe Neto depois no Twitter pra ele vir lhe buscar, fechou? Vamos lá. Fechou, fechou, fechou. Vem, vem, vem pra frente. Hã? Não, pra frente não, vem pro lado. O lado direito. Não, o outro esquerdo. Aí, às vezes eu me confundo. Tá, vem, continua. Continua, doidão aí, direito. Isso. Vem pra cá. Não, pra trás, vem pra trás. Não, meu Dudu, você tá complicado, você acredita? Vamos, Lucas Neto. Pronto. Aqui! Tá me vendo agora? Onde? Aí, você tá... Ai, meu Deus do céu, para de se mexer. Quando você for se mexer, você mexe rápido. Que desgraça pra empurrar Nutella na tua cara. Tá, vem pra frente. Frente. Vem, caminha. Não, meu Deus, vai. Caminha, rápido. Não, vai rápido não, você vai pro outro lado da rua. Vem cá, volta pra trás. Vai pra trás, isso aí. Boa. Você vai virar. Ai, meu Deus do céu. O que que eu vou fazer na minha... Pronto. Eu sei o que eu faço pra te ajudar. É sério. Tá, é... Eu acho que... Eu acho que eu sei como fazer você, sei lá, começar a enxergar. Não sei dançar no funk. Sei lá, o funk às vezes ele ajuda as pessoas, entendeu? Fechou? Nossa, é. Fechou, fechou, fechou. Então vai lá, eu vou começar a cantar uma música e você vai dançar, tá? Um... Dois... Três... E dança! Uhul! Vai! Uhul! Isso aí! Essa novinha é terrorista. Minha voz tá meio complicada hoje, sabe? Olha a explosão! Quando ela... Quando ela... Minha voz... Hoje eu tô meio rouco porque eu falei... Tá bom, já parei de dançar! É porque eu tô... É que não... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Minha voz assim, minha... Né? Meia desafinada porque é... Eu fiz uns 700 shows hoje em dia, sabe? Não porque você tá olhando pro céu. Tá prece de pedir proteção divina, é? Oh, Deus! Deixa o like nesse vídeo, todas as pessoas que estão assistindo. Vamos chegar a 200 mil inscritos. Você tá pensando nisso, é? É, eu tô quase pensando nisso aqui, ó. Tá, vamos fazer assim. Eu vou ter que continuar, vamos tentar de novo. Vai pra frente... Olha pra... Pra... Pera aí, deixa eu ver. Esquerda. Isso, agora vai pro lado direito. Dá uns três passos. Ah, meu Deus, ele mexeu. Não! Para de ser burro! Meu Deus do céu, parece que... Pera aí, deixa eu ver. Eu vou ali empurrando. Vamos, pra cá. Ó, tá funcionando! Tá doendo. Se tiver doendo, você diz. Não, não, não. Tá normal, tá normal, tá normal, tá normal. Vai, desgraça! Ó, tá indo. Ó, você tá já no campo de futebol. Eita, priula. Você é gordo, hein? É meio complicado de empurrar. Vai. Vai! Vai, desgraça! Pronto. Ó, tá indo. Você acredita? Nossa Senhora. Às vezes, quando o Felipe Neto fala lá do Bruno, eu penso que o Bruno é gordo, mas você... Nossa Senhora. Vai! Vai, mano, o Felipe Neto vai fazer uma react meu, tá? E você também poderia fazer uns react aí, né? Vai dar uma coisa assim. Ai, desgraça! Meu Deus do céu! Eu tô com raiva, eu tô ficando com raiva. Você tá bem ainda? Tô, 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 tô bem. Cadê você? Não tô nem vendo a sua voz aqui. Vai! Vai, tribo full. Isso. Vai pra lá agora. Vai! Vai! Dá um... Ei, boa. Tô conseguindo. Isso aí. Vamos! Tá, você já tá no campo da escola. Não se mexe, porque senão tu vai parar lá na rua de novo e eu vou ficar com muita raiva. Você não tem noção. Tá, vamos! Vai! Ai, desgraça! Caminha em ferro, gordo. Você é muito gordo, velho. Sério. Meu Deus do céu. Nossa Senhora. Ah, ó. Você tá quase indo à escola já, viu? Tá quase dentro da escola. Você tá quase dentro. Meu Deus do céu. Você teve sorte que hoje não veio ninguém, porque senão todo mundo ia querer fazer uma foto com você. Sei lá. E aconteceu um bagulho louco e o carro passar aqui e limusine e robô. Já chegou até robô aqui, sim. Tá ligado? Tá, ó. Vou ter trancado em da sala, na biblioteca. Tá, lá tem um monte de livro. Tá cheio de mofo. Mas, beleza. Tá. É isso aí. Eu vou tentar falar. Fica lá, sentar e esperar a gente botar. Ó, você já tá dentro, hein? Pronto. Você já tá dentro da biblioteca. Agora você pode baixar a sua cabeça um pouco. Vai. Porque senão você não vai um toxicolo. Eita, bacuma louco, meu Deus do céu. Leva a minha não. Tá, fica do jeito que você achar melhor, tá? Porque a cabeça é só mexer, pelo menos. Você vai ter noção de o que é. Tá, eu vou fazer assim. Eu vou falar lá com o Felipe Neto. Eu vou entrar em contato com ele. Sei lá, vou chamar ele no Twitter. Se ele não for tão estrela, que eu acho que ele não é. Mas, beleza. Só acredito que ele é estrela. Você confessa aí. Vai, na real. Vai, vai, vai. Não, não, não. Eu vou pegar meu celular lá na minha casa. E eu vou falar com ele. Esqueci meu celular em casa. Você não tá ligado? E fica aí. Cuidado. Tá, não grita, não fala nada. Porque senão podem vir pessoas aqui e me reconhecer. Fechou? Ó, vou fechar a porta aqui, ó. Pronto. E falou, Lucas. Tamo junto. Uh! Meu Deus do céu. Eu conheci o Lucas Neto. O Lucas Neto. E agora eu tô aqui atrás do Felipe Neto pra socorrer ele. Meu Deus do céu. Nossa, você acredita?